O novo piso salarial dos professores anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada demanda aprovação de uma lei específica nos estados e municípios para que tenha validade. Isso significa que após o governo federal oficializar o aumento de 33,24% no vencimento básico dos profissionais, prefeitos e governadores ainda precisarão enviar um projeto de lei para o legislativo autorizar o reajuste. Porém, no caso dos professores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, pode haver uma exceção, uma vez que o Estado aprovou em 2018, em sua Constituição, a obrigatoriedade do pagamento do piso aos professores. O entendimento de que há necessidade de lei específica para as prefeituras é tanto da área técnica da Confederação Nacional dos Municípios quanto do Tribunal de Contas de Minas Gerais, como explica o diretor de controle externo do órgão, Pedro Azevedo. O piso é definido pela União, só que como o município e o Estado, eles que vão incorrer no gasto, no efetivo gasto, eles precisam de aumentar a remuneração dos seus servidores. A União, ela estipula o piso e o município e o Estado precisam implementar isso, e a forma de fazer isso é também de lei. Esse entendimento também é compartilhado pelo professor de Direito Administrativo do IBMEC, Leonardo Spencer. Ele explicou que há obrigatoriedade de lei para concessão de reajuste, pelo princípio da legalidade. No entanto, ele faz uma ressalva para o caso do Estado de Minas Gerais, que aprovou em 2018 uma emenda à Constituição mineira que tornou o pagamento do piso dos professores obrigatório e o reajuste automático. Dessa forma, Spencer afirma que Minas não precisa da lei específica para os professores da rede estadual. A Constituição mineira diz em seu artigo 201 que o vencimento inicial das carreiras dos profissionais de Magistério da Educação Básica não será inferior ao valor integral vigente, com as atualizações do piso salarial profissional nacional. A avaliação é corroborada pelo Parlamento. Segundo o deputado professor Clayton, do PSB, o reajuste do piso para os professores da rede estadual é automático em Minas. Mesmo entendimento do deputado federal Rogério Correia, do PT, que era deputado estadual na época da discussão da emenda constitucional. E lembrou que foi proposta uma alteração na Constituição justamente para não haver necessidade de projeto de lei futuramente. Eu lembro disso, inclusive, porque eu fui o signatário, o primeiro signatário. Eu propus essa emenda constitucional quando deputado estadual. Então nós aprovamos, foi unanimidade dos deputados, quase todos assinaram, e o entendimento era esse exatamente para que o governo não precisasse de fazer projeto de lei. Procurado, o governo de Minas informou que seguirá cumprindo o pagamento do piso salarial para os servidores da educação e que estão sendo discutidas as providências necessárias para a manutenção desse pagamento a partir da atualização do valor do piso a ser publicado pelo governo federal. Já o Ministério da Educação foi procurado, mas não respondeu. Repórter Thais Mota